Olá pessoal, aqui é Thiago e vamos conversar sobre algoritmos. O que são algoritmos? Quase todo mundo hoje em dia já ouviu falar essa palavra. É muito comum em conversas escutar coisas do tipo Nossa, o algoritmo das redes sociais está deixando você dentro de uma bolha. O algoritmo do YouTube está me recomendando esse vídeo. Sim, e aí, o que é algoritmo? Essa palavra algoritmo, ela vem da matemática e se popularizou na computação a partir de Alan Turing, que praticamente inventou a computação. Você pode conhecer um pouco a história de Alan Turing naquele filme... Esqueci o nome do filme. O jogo da imitação. Acho que é esse o nome. A palavra algoritmo, se eu der uma olhada aqui na Wikipedia, eu vou encontrar algo mais ou menos como Um algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para determinado tipo de problema. Ficou claro? Parece mais uma charada, né, que a gente precisa desvendar. Algoritmos, né, a ideia de algoritmo é passar uma instrução, uma maneira, uma sequência de ações necessárias para realizar algo, para fazer alguma coisa, para completar alguma coisa. Então, imagine aí qualquer ação do seu dia a dia. Você pode transformá-la em um algoritmo para você. Muitas vezes a gente para de pensar na sequência de ações que é necessária para chegar em algum lugar. Porém, as sequências, né, e o algoritmo, a lógica, a estratégia para resolver algo, ela existe. Então, imagine aí que você vai escovar seus dentes. Para escovar os dentes, você precisa fazer aí um bocado de sequência de atividades. Então, vamos isolar apenas para a atividade de colocar a pasta na escova. Se você pensar nisso, existe sim uma sequência de ações necessárias para conseguir colocar a pasta. E como seria esse algoritmo? Nós podemos pensar aí e tentar visualizar como seria. Então, primeiro, pegue a pasta de dente. Remova a tampa. Pega a escova de dente. Passe a pasta nas cerdas. Devolva a escova. Pegue a tampa da pasta. Feche. Fim. Então, esse seria o algoritmo utilizado por um robô ou por alguém que precise preparar a escova de dente para a escovação. Ora, então quer dizer que a pessoa que vai escrever o algoritmo para um computador, ele vai escrever lá. Computador! Leia o que Tiago está escrevendo no YouTube. Agora, recomende algo semelhante. Não, né? Ficou muito vago. As instruções dos algoritmos, elas precisam ser precisas. Mas por quê? E aí vem uma definição muito importante. O computador, ele só faz o que você manda. Tudo que o computador faz é mandado, é previamente estabelecido. Os algoritmos, eles podem fazer vários tipos de atividades, inclusive aprender a escrever atividades. O que é bastante interessante, apesar de ser bastante complexo. Então, como eu escrevo um algoritmo? É só pegar um papel? É só eu escrever no bloco de notas? Bem, para eu falar com o computador, eu preciso usar uma linguagem que ele entenda. Estou falando com vocês em português porque vocês entendem em português. Se eu fosse falar com francês, falaria em francês. Com japonês, falaria em japonês. Para falar com o computador, eu tenho que falar em computês. Computês seriam as linguagens de programação. Os programadores precisam aprender como escrever nessa linguagem para mandar o computador fazer alguma coisa. Então, significa que eu preciso estudar uma linguagem e escrever. Mesmo sendo uma operação de soma, a gente precisa descrever com bastante cuidado cada detalhe do algoritmo. Eu tenho aqui uma declaração de variáveis, preparando para o programa. E aí, se você não sabe exatamente o que é variável, você pode ter um vídeo só disso. Tenho aqui o início da execução do programa, onde eu peço para escrever algo. Depois eu peço para ler e guardar algo em uma variável. E faço isso com outra. E, por fim, eu faço a operação de soma e guardo em uma variável e peço para exibir. Perceba que eu preciso fazer todos esses passos. Inclusive, dizer que o algoritmo acabou. Existem várias linguagens de programação. Existem linguagens chamadas de baixo nível e de alto nível. Onde as de baixo nível são linguagens mais próximas da linguagem de máquina ou montadoras. Existem as linguagens de alto nível, que tem uma linguagem mais próxima aí do ser humano. Esse baixo e alto nível não tem nada a ver com a qualidade. Não quer dizer que baixo nível seja ruim e o alto nível seja bom. Não. Isso tem a ver com a proximidade e a distância da nossa linguagem natural, da nossa linguagem falada. Então, as linguagens de alto nível são mais próximas daquilo que a gente fala. E as de baixo nível são mais próximas da máquina. Então, uma vez que eu aprendi uma linguagem de programação, eu posso começar a escrever os meus primeiros algoritmos. Mas entenda que ao escrever um algoritmo, eu preciso descrever muito exatamente o que um computador precisa fazer. Não dá para eu falar de maneira muito sucinta. Os computadores não abstraem. Então, se existe algum pequeno erro, aquele programa não vai funcionar adequadamente. E esse é o grande desafio de um programador. É escrever um programa de uma maneira bastante exata. Então, espero que tenha ficado um pouco mais claro o que são algoritmos. Algoritmos existem em todos os programas. Desde uma calculadora simples até inteligentes artificiais que jogam xadrez ou dentro do GTA. Tudo que é um programa é preciso ser escrito com algoritmos. Então, para fechar, algoritmos é uma sequência de instruções que permite que o computador faça exatamente alguma coisa. E quando a gente fala em fazer alguma coisa, estou falando desde calcular uma soma até fazer um robô andar na superfície de Marte. Se inscrevam, deixem suas dúvidas aqui nos comentários e compartilhem esse vídeo com quem você acha que pode ajudar. Valeu! Tchau! 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 Tchau!